Oi, oi, oi pessoal! Eu estou aqui na escadaria da Borges, um lugar maravilhoso, na frente do Teatro de Arena, com uma mulher que eu sou apaixonada, eu sou fã mesmo, acho que talvez esse andando seja a primeira pessoa que eu digo que eu sou assim, porque é a Valéria, a Valéria é uma ídola. Vocês sabem que eu estava ali chocada, assim, olhando para essa vista da escadaria da Borges, eu acabei de fazer um stories dizendo que eu moro aqui há 15 anos e toda vez que eu passo aqui eu consigo ficar em Limbas Bacada com a beleza da cidade. Você sabe que o ano passado eu fiz uma agenda ali no outro lado, né, não na frente do Teatro, na frente do Justo Gambar, e daí eu estava indo embora de noite, assim, com o Duca, com a Laura, com o Gui, e aí eu falei assim, nossa, é por isso que eu vou ser candidata a prefeita, olha isso aqui! Aí eu olhei e falei, me deu a mesma sensação, tu é de Santo Ângelo, da Manoela, que cresceu no interior, quando eu chegava aqui e falava, uau, isso existe! É, a gente tem Porto Alegre como algo do imaginário muito longínquo, assim, quando a gente viveu. Quem é? Quem cresce fora? A gente vai para Porto Alegre, parece que a gente vai quase para fora do Brasil. É, já chegando numa metrópole, é a metrópole! Eu lembro bem dessa sensação da primeira vez que eu vim aqui nesse lugar, que eu logo tinha chegado no interior, e eu lembro de ficar assim, meu Deus, eu tô aqui, porque é uma luta constante, assim, as nossas idas e vindas é uma luta constante. Tu quer falar de pé ou quer sentar no degrau? Vamos sentar no degrau, bem bonito! Vamos sentar bem, garotas! Não, bem linda, né? Porque a gente tem que te exibir, né, amiga? Vamos falar dessa tua história! Eu tava pensando, tu veio para Porto Alegre em 2005, né? Pois é, eu vim para Porto Alegre em 2005. Isso aqui é um monte de ar-condicionado, não é chuva? Não, tá bom. Em 2005, porque eu já não tinha mais muita perspectiva de vida lá no interior, às vezes não, quase sempre é muito cruel. Em especial numa cidade colonizada por alemães, que tem uma tradição muito machista, como o mundo, né? E eu não tinha mais lugar lá para ficar, realmente. Foi a melhor decisão da minha vida. A Valéria, a Valéria foi a primeira mulher trans a receber o título de mulher cidadã da Assembleia. E a gente vive um momento, Valéria, de muito ódio, muito preconceito, né? De... vocês sempre foram a população mais vulnerável do Brasil, mesmo nos melhores momentos, né? A gente nunca conseguiu fazer transformações profundas, porque elas são culturais, elas são estruturais. Mas eu quando vi, assim, nesse último período, a tua força, a tua garra, né, a tua... Uau, a Valéria, sempre que eu olho, eu penso assim, uau, ela sempre consegue ser mais do que eu já achava que ela era, né? Então ela já... é verdade, ela já era assim. Ela era Valéria Houston, virou Valéria Martelos, sempre Valéria, né? E ela já tinha aquela voz maravilhosa, ela já é assim, ela já chega e já ocupa, ela virou mulher cidadã. E aí ela enfrenta o câncer e enfrenta, assim... Como tu tá vivendo isso tudo nesse momento que o Brasil, ai, é o oposto disso tudo que tu é? Eu falo brincando que se o racismo e a transfobia não me mataram, não vai ser o câncer que vai me matar desse jeito. Não vai te pegar em qualquer esquina desavisada, né, amiga? Até porque o câncer tem um remedinho que eu posso tomar. Pro racismo e a transfobia eu não posso dar nenhum medicamento pra essas pessoas. Adoraria que tivesse, mas não tem. Eu resolvi tratar isso de frente mesmo, assim. Enfrentar e olhar pra essa doença e dizer, tá, qual é que é? Qual é que vai ser? Vamos trabalhar junto esse assunto? Eu não vou, eu não vou sucumbir aos seus desejos. Porque eu sou sagitariana e eu vou... Não existe isso. Tem uma casa de leão aí? Não, deve ter. Deve ter, eu vou fazer esse papo. Eu gosto de eu mesma fazer minhas condições astrais. Conforme o meu humor do dia, entendeu? Porque eu tenho uma desculpa. Quando eu descobri que tava com câncer, me lamentei muito. Por que comigo? Por que, senhor? Mas hoje, e eu acabei de completar 40 anos, né? Eu penso assim, o câncer veio para me ensinar que aos 40 anos, 2020 é 20 e 20, que as coisas tem que ser ao seu tempo. Eu aprendi a respeitar o meu tempo, eu aprendi a respeitar o meu corpo, eu aprendi a respeitar os meus instintos, assim, de mulher mesmo, sabe? De ficar pensando nas coisas e mastigar as coisas. As coisas não podem ser feitas com pressa. As coisas não podem ser feitas no ímpeto da emoção, assim. E eu sou muito assim, né? Eu sou, eu era muito assim. Nossa! É uma explosão. Pra mim, podia ser uma velha explosão. Resolvi enfrentar esse câncer dessa maneira. Com o embate, mas entendendo, luta, entendendo que as coisas já são difíceis pra mim, né? De uma certa forma. Eu não gosto muito de ficar falando em dificuldades que eu enfrento, porque parece que eu trago tudo pra mim. E nós acabamos, as mulheres trans acabam, Manuela, quando... Parece que essa cobrança de estarmos sempre à frente das coisas nos coloca realmente numa linha de frente. Sabe? Sabe quando colocaram os lanceros negros na linha de frente? Parece que estão fazendo isso com a gente ultimamente. A gente vem de uma outra realidade. Nossa realidade é outra. Embora sejam parecidas nossas realidades... É outra? É outra. É uma outra completamente diferente. E às vezes a gente se perde nesse caminho. Deixa de perceber coisas muito sutis. Que o tempo me fez perceber. Assim, o tempo me fez perceber o quanto eu ainda posso ter um discurso muito melhor e muito bem mais fundamentado. E o quanto eu posso fazer as pessoas entenderem aquilo que tá aqui dentro da minha cabeça e que não tem um cabo de USB pra que tu entenda. Ainda não temos essa tecnologia. Ainda não temos. A não ser o esforço pra gerar empatia. Exato, mas a força vem e se demonstra e se mostra nesse embate mesmo. A gente tá ali dando a cara a tapa. Eu... Eu... Eu fico olhando, né? Era a deixa pra eu fazer a pergunta, mas eu fiquei assim... Fiquei pensando... Eu penso que essas coisas... Uma coisa ainda me surpreende e me machuca um pouco, mas eu já tô trabalhando isso comigo também. Eu acho que a pessoa que tem que ser trabalha... É isso. Entendam, seres humanos. Se tu tem algum problema com alguém ou essa pessoa tem algum problema com você, trabalha isso em ti primeiro. Tu tem que estar muito forte pra isso. Tu tem que estar forte. Tu tem que estar forte. Tu tem que estar muito inteira, né? Tu tem que estar muito inteira. Tu não pode ter um... Às vezes as pessoas me perguntam assim... Como é que tu continua assim com tudo? Fake news, ódio, agressão... Olha, eu tô inteira comigo mesmo. Quando a gente tá inteira consigo mesmo... O que se a gente tem uma fissura, a pessoa entra aqui? Claro, sobre essas coisas que a gente tá falando, né? Não é sobre fome, sobre falta de teto, essas coisas humanas, a violência... Exatamente. Eu, por exemplo, não posso fazer a unha porque tô com câncer, né? Não posso fazer a unha porque é uma simples aberturinha que pode vir a entrar uma infecção. Eu acho que assim... Eu sempre tento levar como uma lição pra minha vida. Eu tenho que estar inteira porque uma fissura nessa pessoa que sou eu vai fazer com que esse meio externo entre em mim e me polua dessas coisas. Eu não posso. Eu perdi o gênero, né, careca agora. Eu perdi o gênero. Não perdeu. Claro que não. Se eu tivesse essa cabecinha bonitinha, não tivesse um cocorute aqui de uma malandrade que eu fiz com os 4 anos... Uma besteirinha, como tinha minha filha, eu também teria um cabelo assim. O meu namorado fala que eu tenho a cabeça bonita. É, redondinha, ajeitado. Mas assim, eu percebo muito que eu perdi o gênero. É o período que mais tem chamado pelo masculino quando eu saio na rua. E é um exercício diário. E eu percebi que isso também tem uma explicação. Eu ainda tenho que parar as pessoas e dizer assim, olha só, funciona da seguinte maneira. Pessoas trans, pessoas travestis usam o pronome feminino sempre. Independente se estão com cabelo, se estão sem cabelo, se estão maquiadas, se não estão maquiadas. Porque a transsexualidade é uma coisa mental, não é física e nem desse tipo de coisa. Eu percebo que as coisas são assim. Uma pergunta que tem a ver um pouco com isso. A gente vive muito intensamente esse debate sobre o cancelamento, né? E sobre as pessoas... Eu não estou falando das pessoas que nos odeiam, mas sobre as pessoas que não compreendem as nossas lutas. E agora tu falou exatamente um pouco do que eu acho, do que eu imagino que seja o caminho. Tu falou, eu percebi que eu ainda tenho que parar a pessoa e explicar. É óbvio que tu tem o direito de não explicar, porque tu tem uma vida marcada, né? É muito legítimo tu não ter paciência. Mas se tu não tem paciência, não vai mudar mais ninguém. Exatamente, Manuela. E é um exercício pra gente. Tu percebe o quanto a gente tem que estar fora. É horrível falar isso, porque nos coloca numa obrigatoriedade de ter força sempre. E é legítimo tu ter raiva, se ficar brava, é porque é uma violência contra ti. Gente, eu tenho uma página no Facebook que chama Trans Radiotiva. Eu falo que eu estou ingerindo tanta radiação que eu vou brilhar no escuro daqui a pouco. Bom, o meu critério pra pessoas especiais sempre foi. Brilha no escuro e se não brilha no escuro, direitos iguais. Não tem graça nenhuma. Tu vai chegar no nível de pessoa com direitos especiais, viu? Porque eu resolvi fazer disso um portal pra escrever as coisas e pra falar. E teve um dia que eu tava muito puta com tudo, assim. Não pode falar a palavra. Teve um dia que eu tava muito pé com as coisas. Teve um dia que eu estava muito pé com as coisas. E... Opa, a câmera caiu, confirmou. E aí eu percebi que eu tenho esse direito. Claro. Ele é meu e que ele é legítimo e que ele é muito meu. Eu tenho esse direito de ficar muito pé com as coisas. E de desmentar, de esgotar e de... Porque foi um dia que eu cheguei muito esgotada. Não é saudável pra ti. Não é. Tem um dia que eu cheguei muito esgotada da quimioterapia. Eu queria só deitar de pés pra cima e as pessoas queriam explicações. Eu te dou essas explicações depois. E as pessoas não entendem que essas explicações tem que ser dadas depois. Elas querem tudo ali na hora. Eu sempre falo que quando tem alguém doente as pessoas precisam entender que é muito chato ter que ficar repetindo mil vezes a mesma história. Então deixa a pessoa contar. Dá o direito dela cuidar disso também. E ao mesmo tempo eu super compreendo que as pessoas tem uma curiosidade. Às vezes é uma vontade de querer fazer parte daquilo. Eu brinco que essa existência já podia ser cancelada. Deus deve ter se arrependido de ter trocado a gente pelos dinossauros. Que eram tão bonitinhos né. Carinhosos. Carinhosos. Compararam com o que a gente falou. Bem carinhoso. Mas é preciso ter esse olhar delicado assim. Eu quero falar. Antes de 2005 e tal. E antes de vir pra Porto Alegre. Eu quero chegar em Porto Alegre, na Valéria. E tudo que tu representa pra nossa cidade. Pra cena cultural da nossa cidade. Pra mulheres trans da nossa cidade. Tu é uma sobrevivente. Tu tem 40 anos. A expectativa de vida é de 30. Um bônus de 5 anos. 32 anos né. Ou a 30 eu nem sei. A cada ano diminui um pouquinho. Porque sempre diminui. Mas assim. Eu sempre fico. É aquela coisa né. A gente quer só falar das coisas boas e tal. Mas pra gente mudar as pessoas. A gente também tem que fazer as pessoas olharem a real. E a real é que a Valéria. Essa explosão. A minha Valéria explosão. Ela tem uma história. Que é uma história de quem viveu. Viver em Santo Ângelo é um lugar machista. Né. Mas as crianças trans nas escolas. São em todos os lugares. Exatamente. Em Nova York. Em Santo Ângelo. Em Porto Alegre. Ou em Paris. Exatamente. São igualmente. É isso que eu queria. Eu queria que tu falasse um pouco. Dentro daquilo que não te machuca. Que não te violenta. Como foi se transformar na Valéria Barcelos explosão. Gente. É muito. É. Muito importante. Eu. Pra mim um dos maiores e mais importantes pilares de tudo na vida é a educação. Eu. 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 Creio. Piamente. De que a educação é tudo. É. Eu fui uma criança trans. E eu. E eu. Falando sobre isso. Eu percebo o quanto poderia ter sido menos sofrido pra mim. Se a minha professora lá nos anos. Eu não culpo a Danaclene. Tadinha. Não sei nem se ela tá viva ainda. Deve tá viva. Porque era uma mulher incrível. Ela gerava mimiógramo. Ah. Eu amo mimiógramo. Eu amo mimiógramo. Eu pintava o cabelo com a matriz. Matriz foi um dos meus primeiros cabelos coloridos. Olha. Tá vendo. E aí eu me lembro muito de situações que a gente passava. Que se ela tivesse preparada pra isso. Teria. É. Evitado muito. Muito. Constrangimento. Violência. E muita violência assim. A gente fala em violência porque você recebe no soco no tapa. Não é. Uma palavra. Um ambiente pode ser muito violento pra ti. E é por isso que eu falo sempre assim. O quão importante é a educação. Não só de quem tá recebendo. Mas de quem tá educando. E eu não tô aqui sendo a pessoa louca. Nossa. Ela tá querendo ensinar até os professores. Não é isso. Sim. A gente quer. Porque as pessoas precisam aprender realidades diferentes das suas. Exatamente. Mas eu tô falando assim. Enquanto seres humanos. Assim. Eu penso que. Eu já fui professora. Eu fui impedida de dar aula. porque estava por um processo de hormonização. Porque os pais dos alunos resolveram pautar que os alunos não entenderiam. E os alunos não estavam nem aí pra isso. Os alunos só queriam me abraçar e pegar na minha mão. Só queriam me abraçar e pegar na minha mão. Porque a prof é minha prof. Entendeu? É. Eu pauto muito isso. Sabe? E as pessoas não compreendem uma coisa básica. Educação nas escolas. Educação de gênero nas escolas. Não é ensinar a pessoa a transar. Não. E muito menos vai virar trans. E muito menos. Imagina. Eu fico imaginando que a Valéria. A criança Valéria. Se tivesse a opção de não passar pelo que passou. Jamais a opção ia ser o sofrimento. Não passaria jamais. Eu penso isso também com as feministas radicais que não reconhecem vocês. Quer dizer. É muito mais fácil. Quem é que vai escolher viver numa expectativa de 32 anos? E assim. É preciso muito dessa educação para essas crianças trans. Porque há todo um abuso. E eu digo um abuso psicológico. Eu sofri abuso sexual dos 7 até os 12. Até os 10 mais ou menos. Quando eu comecei a compreender que aquilo não estava correto. Vejam a importância de tudo isso. Quer dizer. Se eu tivesse tido uma orientação na escola. Que era o lugar que eu mais passava. Porque a minha mãe não tinha tempo. Ela ia de manhã pro trabalho e voltava à noite. Às vezes eu nem via ela. Ela te criava sozinha? Me criava sozinha. E aí eu fico pensando... Porque querem culpar as mães. Não, não, não. A mãe tá lá ralando, ralando, ralando. Foi a primeira pergunta da minha mãe. Mas onde foi? Que eu errei. Mãe, tu não... Não seja tão egocêntrica. Tu não é o centro do mundo. A culpa não é tua. Que a mãe vai ser uma coisa egocêntrica. E a sociedade faz isso com a gente, com as mães. E culpa muito as mães. E eu penso muito nisso. De tudo. Desde violências sexuais. Até abusos psicológicos. Torturas psicológicas. Eu fui uma criança que sofri muito bullying. Se eu tivesse esse apoio dos professores... E assim, eu amo tanto a profissão de professor. É uma coisa que eu amo tanto. É uma coisa que eu respeito tanto. É uma coisa que eu acho tão bonito. É uma coisa que eu acho tão importante. É uma coisa que eu acho... Nossa, professores deveriam ganhar laureas eternas. Porque são pessoas que merecem todo o respeito do universo. E eu entendo de todas as dificuldades. E hoje em dia eu percebo um movimento meio que tímido com relação à educação. E os direitos das pessoas trans na educação. Que alguns até tentam, mas são impedidos pelos pais. Que também poderiam aprender com a gente. E tudo é uma questão, meus amores. De proximidade. A gente quer toque. A gente quer abraço. A gente quer amor. A gente quer amor. Porque se a gente... As pessoas trans existem. Existem. E elas têm muito amor pra dar. Se tu não sabe das coisas, fica pertinho da gente que a gente se explica, né? Não tem problema. Tem esse medo. Tem essa distância pelo medo, assim. O medo no sol é de muita coisa. Por isso que eu sou assim, de botar cara a tapa e ficar olhando. Porque o medo ia me tolher de tanta coisa que eu aprendi. Eu aprendi a andar de bicicleta agora aos 40 anos. Aprendeu? Vou falar pra minha mãe. Minha mãe fez 70 e não sabe. Vou falar que tu aprendeu. Eu aprendi a andar de bicicleta aos 40 anos e foi maravilhoso. Eu escrevi um texto que... Que lindo! Eu escrevi um texto falando que eu nunca tinha tido uma bicicleta. E que eu tinha inveja de quem não tinha. E que eu percebi que o que eu queria mesmo nessa bicicleta... Não era nem uma bicicleta em si. Claro que era, porque eu adoro a minha bicicleta. Mas... Era a liberdade de você andar sozinha com o vento na cara, sabe? Percebi que era isso. E aos 40 anos aprender alguma coisa. Acho que aprender é tão maravilhoso. É lindo! As pessoas tem que ter essa humildade de aprender, né? Quando tu vai explicar uma coisa pra pessoa falar... Não! Sempre começa com... Não mas! O mas acaba com a gente. Não mas, né? Sabe o que eu ia falar? Eu tava te perguntando da Valéria antes. E aí eu me lembrei de toda uma luta das mulheres trans. Algumas atrizes que eu acompanho. Eu fico ali tentando acompanhar, tentando entender, né? Tentando também ser escudo. Eu aprendi isso, né? Eu não sou. Então se eu sofro menos, eu tenho que me colocar à frente. Não no sentido de ser a voz, mas no sentido de ser escudo. De tentar... Exatamente. Estar na luta junto, né? E eu... A Valéria não é só a Valéria trans. É a Valéria artista. Não é? E uma artista que sai desse lugar, que está nesse lugar. Mas que é uma artista da nossa cidade. Então... Isso é só um detalhe. Isso é uma parte, né? Como ser mulher é uma parte de quem eu sou. Estruturante. Me estrutura. Me situa no mundo. Oxa! Essa sou eu. É de onde eu parto. Uma mulher branca. Assim como uma mulher negra trans. Mas tu é uma grande artista da nossa cidade, né? Uma artista reconhecida nacionalmente. E certamente também o teu espaço... Isso é nacional. É, óbvio, né? Mas é que o Brasil já é enorme. Quando eu falo no Brasil, já falo... Pô, a pessoa saiu de Santo Ângelo. É, né? E foi para onde parou. É sim. Eu cresci em Pedrosório. Aí eu falo assim... Olha, quando eu era criança lá em Pedrosório, eu nunca imaginei que eu ia chegar no interior da Bahia e ia sair bem meu nome. Lá no interior do interior. Que eu adoro, né? Adorei ter crescido lá, não mudou. Mas eu queria que tu também falasse desse teu olhar sobre a cidade, sobre a vida, né? Como é fazer arte? Porque tu está em dois lugares que despertam ódio hoje, né? O das mulheres trans e o dos produtores, no sentido de quem faz, de quem vive, de quem estabelece uma relação com a cultura. Como é olhar o Brasil desse teu lugar? De quem tenta produzir arte com tanto ódio à arte, à cultura? É não ter para onde correr, às vezes, Manoel. A gente faz arte porque não tem... Porque não tem outra opção da vida. Eu falo que... Eu divido a palavra arte em duas sílabas, que é ar e ter. É o ar que eu tenho. A não ser fazer outra coisa que não seja fazer arte. A não ser fazer outra coisa que não seja. E isso a não ser ensinar, que é a minha outra... Tá aqui no cantinho do coração. É... Fazer arte, em especial em Porto Alegre, tem se tornado algo muito difícil. Mas eu quero falar em específico do Show Valente. Que foi maravilhoso. Que foi uma das coisas mais lindas da minha vida. E que eu percebi o quão forte nós artistas somos. E que nós não percebemos. Eu consegui reunir... A fina flor dos artistas e dos cantores aqui de Porto Alegre. E o show que aconteceu no Teatro Renascença. Teve uma hora que eu parei para olhar. E estavam sentados na coxia, os outros. Olhando o colega se apresentar. E eu percebi, nossa, olha... Onde eu cheguei. E olha a força que a gente tem, gente. Sabe? É difícil. É complicado. Mas a gente vai continuar fazendo de uma certa forma. É claro que a gente reluta em alguns aspectos. A gente sofre em alguns aspectos. A gente... Inclusive peca em alguns aspectos. Ninguém é perfeito. Graças a Deus é que ninguém é perfeito. Que chatice que seria o mundo se fosse uma perfeição. Mas... Perceber-se forte no meio de tudo isso. Nos coloca num lugar muito bonito. Fazer arte e perceber-se forte. Os artistas são pessoas muito fortes. Eles levam... Eles têm uma aura, uma força de amor. Mesmo não recebendo de volta isso. E conseguem transpor isso de uma maneira muito amorosa. E eu também acredito que o amor é a base de toda essa loucura. Que a gente tem que responder com amor. A gente dá o que tem, né? Uma vez eu vi, acho que foi o Suassuna que disse, né? A educação, ela tá aqui pra nos formatar. Pra nos enquadrar. Pra nos dar um ponto de partida comum. E a cultura tá aí pra nos desenquadrar. Pra nos fazer sonhar. Pra nos tornar livres. Eu... Eu tenho que acabar. Vou só explicar. O Show Valente foi um show de diversos artistas maravilhosos. Vou ficar conversando aqui até amanhã. Que se reuniram. Explica tu, Valente. Eu não vou ficar explicando. É, é, é. O Show Valente foi uma iniciativa do Juliano Barreto. Meu querido irmão. Que resolveu juntar muitos artistas em prol de mim. E eu, por mim, resolvi... Em conjunto com o Juliano, eu resolvi ajudar outras pessoas. Então a gente arrecadou uma grana pra essa parte. Pra alguns dias que eu não conseguia trabalhar, etc. E tal. Ou pagar alguns medicamentos que são muito caros. Embora eu tenha meu tratamento custeado pelo Hospital Conceição, lá. Pelo SUS. Pelo SUS, né? No Hospital Conceição. É... E a gente resolveu... É... Eu resolvi também chamar outras pessoas pra ajudar. E isso criou uma rede de solidariedade tão imensa e tão bonita. E de amor tão bonita. Que o Show Valente teve uma segunda edição que foi no Opinião. E talvez tenha uma terceira edição. E aí quando eu já tiver curada pra gente ajudar outras pessoas. Olha que coisa linda. Virou uma... Um projeto de amor. Mais do que um projeto pra mim ajudar e pra ajudar outras pessoas. Virou uma... Uma corrente de amor. E eu percebo os artistas engajados e querendo. E as pessoas se oferecem pra ir. Entendeu? Se oferecem pra estar lá. Pra trabalhar. Pra estar junto. Porque... Virou uma... Uma... É isso que eu falo. Entendeu? Olha que coisa mais linda. A força que nós artistas temos. E às vezes a gente acaba esquecendo disso. Por N coisas. Mas... É... Somos muito fortes e muito resistentes. Quando a Valéria sobe ali em cima e olha Porto Alegre. E pensa... A Valéria... Menina. Vamos dizer assim. 15 anos atrás. 25 uma menina, né? A gente tá sendo mais velha e a menina vai crescendo junto. Eu cheguei aqui achando que na rua da praia tinha mar. Pô, faz sentido, né? Não é que tu estivesse errado. É... Não tô de tanto errado. O mar não. Mas o lago já chegou até ali. É... Quando tu volta na tua cabeça assim, nas tuas lembranças e imagina o futuro. Qual é a Porto Alegre dos sonhos da Valéria? Ai... A Porto Alegre dos meus sonhos... A Porto Alegre dos meus sonhos é aquela que eu enxerguei quando eu cheguei. Com aqueles olhos de quando eu cheguei aqui, sabe? A gente acaba perdendo com o tempo se endurecendo um pouco e perdendo aquele olhar da criança que vai na loja de brinquedo e não sabe o que vai ver. Eu era essa criança quando eu cheguei aqui. E eu sei que tem muito em Porto Alegre pra eu descobrir ainda, né? Eu quero que a Porto Alegre, a minha Porto Alegre do futuro, seja a Porto Alegre dos olhos da Valéria que chegou aqui. Que ainda tem muito pra descobrir. Que ainda tem muito pra fazer. Que ainda tem muita gente pra abraçar. Que ainda tem muita discussão pra se meter. Porque a vida é feita disso, de descobertas. Eu quero que a minha Porto Alegre do futuro seja uma Porto Alegre de pessoas que eu ainda não conheço pra poder abraçar. Essa foi a Valéria Barcelos explosão. Eu tô todo tempo pensando que eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu fico 23 minutos falando com uma pessoa. E durante os 23 minutos eu me enxerguei no olho da pessoa. O olho da Valéria brilha o tempo inteiro. Não sei se tem como captar isso na câmera. Eu fiquei pensando, será que a GoPro pega isso? Eu tô sem sebrancelha, mas tô aqui. Tá maravilhosa. Tá se vendo aí agora. Então, eu podia falar, né? Vocês viram um pouco, mas o nosso olho brilha quando a gente encontra a Valéria. Porque o olho dela não para de brilhar. O nosso brilho é de amor. Eu acho que o brilho do amor, ele se expande numa luz tão grande e tão bonita. Que envolve as pessoas e as pessoas acabam assim. Que nem a Valéria. Felizes, felizes. Entenderam por quê? Essa é a Valéria Barcelos, a minha convidada do Andando para o Porto Alegre de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido captar um pouco do brilho da raça, da alma, da explosão de vida e de amor que é essa mulher, que é a primeira mulher cidadã trans da Assembleia Legislativa. Virão outras. E como ela disse, a transfobia não tem remédio. Não tem. As outras doenças têm. Beijo. Que amor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.